Música 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 Caralho Vai me faquear o viado Música 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 ... Buristam com, puta de um... Ah, tá matando que já tá bom Confirmando, confirmando Eu vi um vídeo no Facebook ontem O que acontece quando você entra num bico sem fatiar O maluco toma ali uma lenha de atacareta e sete no peito Ele não aprendeu com o Capitão Nascimento, não Pateou, passou Quem tá achando de mim? Esse tá, peraqui, ó Essa aqui, pederneiras mais de mesa. Ai, ai. Vê se mata com silenciador suas égua. Tô matando, pô. Falta só. Já acabou, já. Acabou. Toma. Quase morreu, ué. Não, não entrou ouvido. Não? Não, não pegou em mim, não. Tô lá. Apareceu aqui, pelo menos. Não sei o que é que o Papo pegou bem do lado, né? Eita, cabra. Que escudeiro. Vai me matar aqui. Tchê. Se mete com o filho da puta. Porra. Só o filho da água na vida. Tá. Porra, moleque. Em vez de curar, quer tirar a vida, mano. Muito rápido. Toma na orelha. Ei, igual o carinho lá do Netflix. do pescoço mais forte, né, Tom? Não, não é. Mamãe. Mamãe. Mamãe emboscada. Ei, mamãe coloca pra eu ir puxar o arado. O arado. O arado. Puxa o arado com o pescoço. E na hora que ele tá se balançando na foca, o Papo gritando. Ai, ele é mamãe. O cara pô zoeirão, ué. Aquele filme é bom pra caralho. É engraçado demais, ué. Vem, 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 vem. Tô perdido, tô perdido. Eu tenho um plano. De chave deu. Os sete... Os sete... Os arados, né. Os ridículos, é. Os seis ridículos. O plano ia tacar de facada em nós, né. Sim, meu irmão. E agora nós temos que fazer o que aqui? Aqui, aqui, aqui. Vamos matar o hard. Simples. É óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço. O meu braço. Porra. Quando você fala, tá, porra, só lembra do Felipe Franco. E tá, porra. Tá saindo, porra. Tá saindo a chave. Não vai dar o que, porra. Não vai dar essa porra? Como é que não vai dar? Você sai de casa e eu comi pra caralho. Tem que dar, porra. Tá, porra. Agora que morreu. Pô, tem que ter o botãozinho do... O Sniper é mais homossexual da história. Eu não posso matar, ele é muito... Ah, caralho. Porra, mano. Aí, o senhor... Aí, você está vendo o Sniper? Caralho, como que abriu aqui? Quem que abriu? Ele é muito lindo. Não, então, você está falando abriu aí? Como que abriu? Abriu aí? Abriu aí a tampa. Acabou, velho. Pega ali. O Speck Suzano ali, ó. Cadê o Su? Eu vou cancelar o contrato com os do Suiz aí com o F-Harding. As costas. Olha lá, já dei resposta. Não tem bazuca na bunda. Sacou. Eita, caralho. Corre, viado. Foi porra, gente. Beijo do não. O escudeiro desceu a... Viado, porra. Opa! Na cara não, do... Quando estraga o velório. Aí vem o Matias com a 12. Não, eu queria falar não. Esses estão me atrapalhando. Esses Suiz aí. O louco, o Joe está flutuando. Levantou a perninha aí. Uh, manhã. Vamos lá. Bateleiro, batido. Olha lá, ela. Eu não, pô. Só pra vocês aí ou não? Só pra mim mesmo. Só pra você, mano. Só pra mim, né? Olha que ele aí na minha frente aí. Que agora tá correndo. Agora tá correndo. Pô, não podia subir aqui que nem no BF-1? BF-1, o cara é o Homem-Aranha? Bora o ar, Bug. Qualquer porra do BF-1 também, seus porra. Estamos com vocês, pessoal. Não, eu tenho dinheiro. Não, porque esse é meio BF-4, tá ligado? BF. É meio BF. Era o sonho, né? É. Até hoje eu ainda tô pensando aqueles 60 contos que eu gastei no BF-4. Sim, por que isso? Os 60 contos. Pô, bora jogar essa porra. O que tu já ouvi esses dias lá? Toda hora que eu vou atirar no Nissan, que alguém vai lá e... Né? Não é rápido, né? Não dá nem pra passar por aqui, mano. A faca do hardware. O bagulho é ali atrás, viu? Se eu explodir na casinha do bicho. Ai, que porradia. Que porradia sem coração. Morre. Ah, viado. Agora eu não vi. Ah, velho. O helicóptero está pronto para... Ah, vesgo. É inimigo, a bola. Tchim! É que é, é que é. Tá rolando um kamikaze ali. E o bug entrar debaixo? Funciona ainda? É, então. É o hard. Já era, não vai, velho. Tá dando réis no vento, cara. Não desista. O que 100 pontinhos não faz, né? Bom trabalho. Eu prefiro morrer do que o que eu já vi. Não olhe pra luz. Não olhe pra luz. Não siga a luz. Onde você está indo? Volte aqui agora. Briga de peixe. Na boca. Na boca. Na boca. Toma na boca. Toma na boca. Fihar. Fihar é também psicórico. Fihar mesmo? Rar, gente. Eu estou dizendo uma coisa. Vamos para o 2x4. Vamos para o cara na faca. Se capa. Lá é mais da hora. E quem toma a facada sou eu. Ah, o sniper é eu agora. Ah, não tem que estar. Eles estejam na sala. E quem toma a facada é do Lé Jack, tá ligado? É, né? Porra, ele bateu com o cara dos FPS na faca. Quem pôde o Jack? Lá, Jack. É todo o seu, hein, Jack. Ele pôde os FPS do CSGO. Fica aqui, é para cá. Fica no meio ali, ó. No meio, você consegue pegar tudo. Caralho, eu quase morri. Mas é que quando eu vejo um moleque de 16 anos dizendo que está em depressão, mas que foda aí, cara? Nem nós aqui, que é uma bagunça condenada para não estar em depressão. Por que é um moleque de 15 anos? Tiago, depressão de coerrola, cara. Toma, alma. Fica esperto. Oh, que morreu. Deixa eu ver. Acerte no Apache. Utilizem o elevador para pegar o selado. Eu já acertei uma, já. Apenas que eu vou jogar o CSGO agora, né? Vamos aqui, que melhor. Até agora, dá um pau. Meu pau. Tô segurando ele aqui agora. Vai saber. Cara, ele tá jogando mão na mão. Que cara imune. Olha. Lembra de mim que tá jogando esse falo. Eu tô com ele na mão rádio. Porra, meu amigo. Se f***, deixa eu ver. Aí, deixa eu ver. Eu vou jogar o dinheiro. Pera aí. Eu tô jogando esse falo na mão, meu. Porra, meu amigo. Você vai fora do forralho. É um... 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 É um mau papo de pedófila, meu amigo. Eu tenho que passar por dentro pela parte aqui, né? Pera aí, olha que ele tá... Tá aqui embaixo. Tá porrida da porra mesmo. Tô com ele aqui na mão agora. Aí, meu amigo, não sai embora. Minha viada. Alguém vai matar ali em cima. Fica filho do cabelo. Fica embora. Mamãe tá no... Vamo lá, rapaz. Vem ser bazuca treguiada. Receba. Receba. Tá, vem o bicho. Tá, vem o bicho. Uma. Duas. Ih, já vai derrubar. Falta mais uma só. Eu vou dar uma medalhinha. Ai, cara. Dá uma medalhinha. Dá uma medalhinha. Se eu destruí 10, eu apago. Ah. Eu tenho... Uns três, parece. Uma. Vida o camão. Tomou não. Uita. Tomei um monte de tiro agora. Certei a barra de perna. Companheiros dos resultados. Não, dá hora a vestidária. Tem só um ou dois? Tem só um ou dois. Vai embora agora. Tem nada. Eita, pô. Passou a rastona. Ui, caralho. Tem alguém atirando de mim. Pega, pega, pega. Derruba logo antes de... Passou a rastona. Não, 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 não. Mais uma, só mais uma, pô. Mas faz tempo que parece só mais uma. Foda, que mentira, velho. É onde já era? Pega ele. Pega esse filho da puta. Tô com raiva ele agora. Ele ainda tá desviando agora? Bum. Vai dar, mano. Ih, meu irmão. O bagulho vai cair. O quê? O mano me escondeu todo. Larguei o burracha. Tô lá observando. Olha lá, cadê? O hard até hard. Cadê o pato? Vai dar o quê, rapa? Só que não é opa. Cês tão doado errado, tá ligado, né? É uma cachorra. Vai, White. Vai. Vai.